Fala galera, Alisson Soares na área, o vídeo de hoje é na íntegra, tá ligado? Sem edição, sem nada, eu vou começar a ganhar dinheiro com o YouTube e isso tudo é graça a você Mas eu quero mostrar aqui também qual o processo de monetização do canal, tá ligado? É um vídeo curto, um vídeo simples, depois que você faz todos os requisitos que o YouTube pede Que é mil inscritos, no mínimo mil inscritos e quatro mil horas de vídeos assistidos pelo público aí Você tá apto a fazer seu canal ser monetizado, aí aconteceu isso comigo Então vou mostrar aqui pra você na íntegra aqui, ó Aqui no computador que tem que fazer Aí você vem aqui no canto aqui, ó, monetização, tá vendo? Vou mostrar pra você aqui, monetização Aí são três etapas, a primeira etapa, eu já concluí É que você tem que ler os termos, conheça os termos de programa da parceria Você aceitou os termos do programa de parceria do YouTube e está a caminho para se tornar um parceiro Primeira etapa concluída Agora a segunda etapa Inscreva-se no Google AdSense se você vinculou a sua conta com o Google AdSense Ou seja, aqueles propagandas que vai passar tudo e aqui é onde que eu vou receber no caso Beleza? E a terceira etapa A terceira etapa está ainda em andamento Análise do canal O YouTube analisará seu canal para verificar se ele cumpre as políticas de monetização do YouTube Essa etapa começará automaticamente depois que você concluir as duas anteriores Devido aos últimos acontecimentos globais, pode haver atraso na análise de inscrição Então é isso aí, o pessoal vai ir Eu acho que isso aí não é algoritmo, isso aí é uma pessoa, um funcionário Vai lá, vai dar uma checada no meu canal que está tudo ok Se eu não faço conteúdo ilegal, essas coisas que as pessoas fazem, entendeu? Tem lá a lista de conteúdo, a política de monetização, coisas que a pessoa, o YouTuber não pode fazer Então eu vou dar uma checada depois que você vai ver que está tudo ok Isso aí eu acredito que pode demorar entre duas, três, quatro semanas sem pressa Para quem esperou, já eu esperei Eu tenho dois anos e meio que eu faço vídeos com o YouTube assim, agora com frequência Então depende muito Demorou dois anos e meio para o meu canal ser monetizado Para você que gosta de YouTube, pode demorar um dia Depende se o seu vídeo ficar viral Pode demorar um mês Pode demorar um ano, dois anos Ou pode demorar mais, não sei, entendeu? Então isso aí depende O vídeo de hoje eu só queria agradecer a vocês Mostrar aqui que eu mostro tudo na íntegra, passo a passo Meu canal está monetizado Então eu mostrei para você aqui o que tem que fazer O que acontece quando o seu canal vai ser monetizado, beleza? Dá aquele like lá Vai acompanhando novos vlogs aí Tamo junto e até o próximo vídeo E tchau, tchau!